Apenas o Teatro Galpão e o Centro Dia do Idoso, em Pindamonhangaba, estão com o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia. O laudo é a garantia de que o estabelecimento corresponde às normas de segurança exigidas para o local. Iluminação do ambiente, saídas de emergência, rotas de fuga e extintores. São alguns dos itens que fazem parte da vistoria e que podem salvar vidas durante o incêndio. Se o local for muito grande, bem amplo, nós exigimos plantas, uma análise prévia do Corpo de Bombeiros. E lá nessa planta vai estar o dimensionamento das saídas, o cálculo de lotação para aquele público, a segurança mínima que o usuário precisa para ele sair com segurança do local em caso de incêndio. No total, são 256 imóveis utilizados para os serviços municipais. Segundo esse documento, assinado pelo prefeito Isael Domingues e enviado à Câmara, para regularizar o laudo de segurança em 54 prédios escolares de Pinda, seriam necessários mais de 5 milhões de reais. O vereador, que solicitou o relatório de vistoria dos prédios públicos à Prefeitura, discorda do valor. Chequei alguns engenheiros e arquitetos e nenhum concordou com esse valor. Eles, na verdade, não responderam totalmente o meu requerimento. Eu questionei sobre todos os prédios públicos e eles deram uma resposta parcial de que somente dois prédios tinham. E com relação a valores, eles falaram só relacionado às escolas, dizendo que para poder regularizar 54 escolas seria em torno de 5 milhões de reais. Então a gente está falando de quase 95 mil reais por escola. E todos que eu consultei disseram que esse valor não procede. Então agora eu estou questionando também sobre a planilha, como é que eles chegaram num valor desse. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, depois da vistoria, o estabelecimento que não cumprir as normas de segurança vai ter um prazo para regularizar a situação. Caso o prazo não seja cumprido, o Corpo de Bombeiros volta até o local, verifica o local e pode ser aplicada uma multa, que vai de 2.600 reais a 260 mil reais. E chegando aí até a interdição do imóvel, se for o caso. Segundo o vereador, a denúncia já foi protocolada ao Ministério Público. O Ministério Público já está analisando todos esses fatos e acredito que já tenha notificado a Prefeitura para que ela se manifestasse. Medidas têm que ser tomadas. O problema já foi relatado, a gente já levantou tudo isso com documentos oficiais. Então a Prefeitura precisa tomar atitude, porque até agora nada foi feito. E isso não dá para a gente admitir. Nós estamos falando da vida das pessoas. Quantas pessoas passam todos os dias pelas escolas, pelos postos de saúde, pelos inúmeros prédios públicos na cidade. E a Prefeitura vai se omitir com isso? Aí a gente vai poder considerar como um crime. Então a gente espera que nenhuma tragédia aconteça e que a Prefeitura tome uma atitude imediatamente para resolver isso. Procuramos a Prefeitura para falar sobre este assunto, mas a assessoria de comunicação não atendeu as nossas solicitações para a entrevista.